Vamos falar do telespectador? Rapaz, que homem! Olha esse Rodrigo! O Rodrigo fica comigo toda segunda, 10 minutinhos, no encerramento do balanço. É o suficiente! Ele fala assim, não! Vou ficar só no finalzinho. Mas eu acho que ele vai escutar isso lá, né? Quem tá lá dentro, né? A Dani mandou, oi, Nico, boa tarde! Eu tardo, mas não faço! Boa, Dani! Hoje é aniversário do nosso brilhante diretor de mais, o Rodrigo. Meu prezado amigo, diz a Dani, te desejo bênçãos, muita paz, prosperidade e que Deus sempre possa te abençoar. Continue sempre a ser esse profissional brilhante e talentoso que é. Muitas felicidades, aproveite bastante o dia. Afinal de contas, ele é dedicado a você. Parabéns, Rodrigo! É o editor, ele que tá dirigindo o Saulinho à noite, né? Ele que dirige o Saulinho, diretor do Saulinho, mas dia de segunda ele faz o finalzinho do balanço geral comigo aqui, né? Alô, Rodrigão! Ô, Rodrigão, o pessoal deve fazer uma surpresa pra você aí, tá? É! Salgadinhos, essas coisas. Então segura a onda aí, daqui a uns 10 minutos eu tô liberado aqui. Próxima! Nico! Uma boa e abençoada tarde por Deus, hoje e sempre. Abençoada tarde por Deus, né? É, ele trocou lá. Uma boa e abençoada tarde por Deus, hoje e sempre. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine sempre os nossos corações e caminhos, dia após dia. Amém! Eu digo amém! Manda um abraço pra mim, Nilvan, e pra minha esposa. Nilvan, né? Nilvan. E pra minha esposa. Não, daí! Sou de Telflatone. Nilvan! Eu li errado aqui, Nilvan! É, o finalzinho já vai dando, né? É, é, Nilvan! Sou de Telflatone, um beijo pra você e pra esposa. Boa tarde, Nico! Somos da Bahia e estamos visitando Minas Gerais, ligadinhos no Balan Geral. Aí sim! Da Bahia, dessa terra, né? Da Bahia direto pra nós aqui, ó. Ó, me acompanha que não me abandona. Lá na Bahia é o Bocão que faz o... Ô, Felipe. É o Bocão, né? Acho que é ele mesmo. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou eu, Heloísa. Não perco o seu programa nenhum dia. Te assisto todos os dias e adoro a dancinha da Shakira. É, sexta-feira tem, se Deus quiser. Tô doidinha pra chegar sexta-feira pra fazer a dancinha da Shakira de novo. E eu tô doido pra chegar sexta-feira também. Essa semana eu tô doido que chega sexta-feira. Eu vou dançar. Dá tempo aqui, diretor, pra mais? Não, eu vou... Eu vou treinar. Você me segura, viu, Heloísa? É, me aguarde!